Boa noite a todos, esse é o nosso encontro do dia 11 de junho de 2021 e eu gostaria então agora de passar a palavra para o nosso amigo Humberto. Olá, saudações a todos, todos os horários, né? Quem estiver acompanhando a gente depois também na gravação. Hoje nós vamos começar a tratar ou fazer um preâmbulo, na verdade, ao livro O Espiritismo na Arte de Léon Denis. Por que nós escolhemos mais um livro de Léon Denis, né? Apesar de a gente já ter a sensação de que o pensamento de Denis genericamente, ele já foi suficientemente apresentado, né? As linhas gerais do que a gente pode dizer que é uma filosofia de Denis ou a contribuição de Denis à filosofia espírita, acho que que já foi razoavelmente apresentado, nós agora gostaríamos de abordar, nem que seja brevemente, meia dúzia de encontros, alguma coisa assim, a especificidade e a importância do trato de Denis sobre a estética e a arte. Eu particularmente eu sinto que esse é o tema quente, né? É um tema que ainda não enraizou, mas que tem potencial para ser o carro-chefe do pensamento da literatura espírita no século 21, né? Tem muito potencial de crescimento e vem sendo mais enfatizado. Também porque há muito campo para crescimento, enquanto que em outras regiões, como por exemplo a ética, obviamente, né? O aspecto central do pensamento espírita, se não o absolutamente central, já está bem trabalhada, né? Nós precisamos de uma série de outras coisas, na minha opinião, nós precisamos muito de um trato técnico, né? Científico mesmo, para algumas questões éticas dentro do pensamento espírita, específicamente, nós precisamos de algum diálogo com o que hoje vem sendo pesquisado em neurociências, genética, psicologia comportamental, a estatística social aplicada, mas a gente pode dizer que existe um cânone ético bem estabelecido e, o mais importante, existe percepção clara da importância da ética, da moralidade dentro do pensamento espírita. Com relação à arte, essa percepção eu entendo que não existe. Ela ainda é entendida por muitos, pela parte majoritária, né? Dos praticantes do espiritismo ou do movimento espírita, como um tema anexo, um elemento que vem acrescentar algo ao cerne, né? Das nossas atividades, das nossas preocupações, meio que como uma curiosidade, um passatempo, um refinamento, talvez, algo certamente desejável ou agradável, mas que não é fundamental. Para a esmagadora maioria das pessoas não constitui uma preocupação fundamental dentro da visão de mundo espírita ou das preocupações práticas do praticante do movimento da atuação espírita. Bom, Leandrini é o pensador que, de maneira mais clara e evidente, em toda a história da teoria espírita, do pensamento espírita, enfatizou, na contramão dessa percepção geral, a importância capital da estética e da arte. enfatizando, aliás, que não é possível conceber a maturação e evolução do espírito sem a maturação e evolução da sensibilidade, o que vai conduzir o sujeito, inevitavelmente, para uma ampliação do seu arcabouço estético, da apreciação, do desenvolvimento daquilo que, na tradição cultural, nós chamamos de gosto, mais especificamente, bom gosto, por conta da relativização do conceito de gosto, recentemente, nos últimos 150 anos, ou depois de Nietzsche, talvez, realmente fenômeno bastante recente da filosofia da arte ou da estética. E Leandrini vai, em todos os momentos da sua obra, também, não só discursar sobre estética, mas, principalmente, vai estetizar o discurso, dando origem, enquanto orador e enquanto escritor, a uma característica bastante notória da escrita espírita, da oratória espírita, da exposição, da divulgação da doutrina espírita, que é um certo cuidado com a elegância, com a forma, com não apenas a exatidão ou o rigor ou a perfeição do argumento, que já era um traço muito típico de Kardec, mas, agora, também, com o floreamento, o embelezamento do discurso, para torná-lo atraente, para torná-lo capaz de sensibilizar, de comover o ouvinte e comover, não num sentido moral, coisa que Kardec já fazia, também, esplendidamente, mas, agora, também, adicionalmente, no sentido puramente estético, no sentido da afetação do gosto, né, de uma provocação ao ouvido do ouvinte, ou aos olhos do do espectador, né, ao senso, não apenas ao coração, não apenas ao instinto moral, à disposição moral, mas ao senso estético, ao senso, senso de proporção, de equilíbrio, de beleza, daquele que está julgando um texto, uma obra, uma música, um discurso, principalmente. Bom, nós podemos dizer que, em matéria de prática espírita, a estética aparece, predominantemente, no discurso, escrito e falado, ou seja, no texto e na oratória, das palestras, das exposições. Embora isso seja excelente, há um óbvio déficit em relação às outras expressões artísticas, também porque elas não são consideradas prioritárias, né, nós entendemos que o discurso, ele é necessário e suficiente para a divulgação das ideias espíritas, o espiritismo, corretamente, né, nesse sentido, acho que a percepção pública não é, ele é um arcabouço doutrinário, é um arcabouço filosófico que precisa, primária, prioritariamente, ser exposto, ser discutido, ser apresentado, né, mas claro, adicionalmente, nós, enquanto espíritos, nós temos necessidade intrínseca, necessidade natural de estesia visual, de estesia auditiva musical, de estesia do paladar gastronômico, né, de todas as maneiras possíveis que os nossos sentidos possam ser provocados, estimulados, de uma forma boa e positiva, claro, né, sempre em harmonia com as noções éticas, as noções de saúde, as noções de equilíbrio psicológico e psíquico, que fazem parte também da cosmovisão espírita, que vai falar de perispírito, vai falar de lei de sintonia, vai falar de influência espiritual, né, a gente não precisa entrar nesses pormenores, mas isso tudo é meio que pressuposto, é pano de fundo que a gente considera em tratando de qualquer tema segundo o espiritismo. Uma outra questão muito interessante que aparece em Kardec de maneira muito óbvia e muito óbvia também aparece em Denis, que é quem vai tratar mais de estética, é que uma arte espírita é, em primeiro lugar, arte. Em segundo lugar, ela faz referência ou ela se constitui com base nas ideias espíritas. Então, não é possível nós entendermos a arte espírita desvinculada da tradição artística, dos movimentos artísticos, das escolas, assim como seria insano falar numa psicologia espírita que não lê Jung, não lê Freud, ou falar, sei lá, em qualquer outra coisa do ponto de vista espírita ou à luz do espiritismo. O espiritismo não escreve um evangelho, né, não apresenta um novo evangelho. Ele lê o evangelho à luz do espiritismo. Então, semelhantemente, todos os outros temas, todas as outras questões da vida, todas as outras disciplinas, elas entram em diálogo com o espiritismo ou são lidas, essas disciplinas ou esses temas, são lidos à luz do espiritismo sob uma ótica da imortalidade da alma, da convicção na existência de Deus, de um mecanismo de causa e efeito, da ideia da reencarnação, etc, etc, etc. São as ideias de espírito, comunicabilidade com os espíritos e tal. Muito bem, em vista disso, nós não podemos ou temos de, não podemos fazer e temos de resistir ao instinto, ao desejo, a conveniência de criar uma bolha, né, e discutir literatura espírita somente com base em literatura espírita, não confrontar e não comparar Humberto de Campos vivo com Humberto de Campos espírito, não confrontar a qualidade literária da nossa literatura com Machado de Assis, com Guimarães Rosa, etc, 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 que ao criarmos essa bolha, que é uma coisa que tem sido muito feita, é muito, muito comum, né, nós temos aí artigo de revista espírita e até mesmo, né, propostas acadêmicas, trabalhos acadêmicos, que só citam literatura espírita, né, o que é algo, assim, um pouco vergonhoso, um pouco embaraçoso e muito ilógico, né, muito anticardeciano, e Kardec leu aqueles autores todos com quem ele conversa, ele fez uma análise de Platão, de Sócrates, antes de falar deles do ponto de vista espírita, fez uma análise do evangelho, na íntegra, na letra do evangelho, né, então, de todas as maneiras, em relação a qualquer tema que Kardec fez, foi colocar um objeto relevante para a história da humanidade, para a cultura humana, em diálogo ou sob a ótica, sob o escrutínio do modo de pensar espírita. nunca ele propôs a criação do nada de um elemento exótico, de uma nova escola de pensamento, ou de uma nova atividade, que seria concebida como puramente espírita. E, entretanto, embora Kardec não tenha feito isso, embora Leandrini não tenha feito isso, depois, continuadores recentes, né, Chico Xavier mesmo não fez isso, né, nós vemos abundantemente nas obras, quanto melhores as obras, mais a gente vê isso, né, nós vamos ver referências musicais, né, a Chopin, a Beethoven, a Bach e tal, na pintura Van Gogh, Michelangelo, etc. e tal, e não referências a uma arte espírita alienada da arte mundial, da arte universal, das belas artes enquanto tais, né, de maneira que não é possível a gente pensar isso e ainda coerentemente julgar estar fazendo algum tipo de atividade espírita. A tradição, portanto, ela é importante, não é uma curiosidade. O sujeito que vai, que não é do nosso grupo aqui, né, mas vai abrir esse vídeo ao acaso e vai ver uma discussão sobre Platão ou Aristóteles agora, ele pode concluir que isso é uma fuga ao tema, né, eu queria saber sobre estética do ponto de vista espírita. Pois bem, a estética do ponto de vista espírita é a leitura espírita da estética. A gente não precisa e não deve criar uma estética do nada ou inventar uma estética. A gente precisa ler Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Shaftesbury, né, ler os grandes clássicos da estética sob uma ótica espírita. Então, é mais ou menos isso que a gente propõe hoje, é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer agora. Tudo dando certo, eu vou dividir com vocês a minha tela aqui do PowerPoint sobre estética. Se possível, alguém pode confirmar a presença desse... Perfeito. Ok. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é o que é estética. Quando a gente fala de ciências exatas, de ciências puras, como a matemática ou a lógica, a gente está num terreno muito confortável das coisas claras e distintas, como diria o nosso amigo René Descartes, né? As coisas, elas não são ambíguas, elas levam fatalmente à conclusão. Um mais um é igual a dois, independente da época, da cultura, de qualquer condição do sujeito ou de qualquer perspectiva que ele tenha. Quando a gente fala de temas como ética, e isso vai piorando na medida em que a gente vai tratando de temas cada vez mais relativos, vai surgindo a percepção geral, pública, e até certo ponto justificada, que não é possível falar rigorosamente, cientificamente, dessa atividade. Embora essa percepção seja justificada, e haja muita razão para o sujeito que pensa na ciência pura, como a matemática, por exemplo, em olhar para a arte e dizer, olha, não é possível estabelecer um cânone, um padrão para a arte, não é possível fazer um discurso analítico ou rigoroso, ou que chegue a uma conclusão estável, fixa, exata sobre a arte, a gente tem que resistir a essa tentação, porque ela é conducente ao relativismo absoluto. Então, nós precisamos discernir, em primeiro momento, o que é o relativo da relatividade e do relativismo. O relativismo é o grau extremo, não só da constatação de que existe algo relativo, ou uma certa relatividade na arte ou na ética, mas é uma ideologia que prega, mesmo contra a evidência e a experiência, que absolutamente tudo é apenas relativo, e nada mais do que relativo, e não pode, se não, ser relativo. Muito bem, nós temos que, em todos os campos da vida, reconhecer o limite dessa ideologia, ou dessa pressuposição, ou dessa crença, e entendemos que existe o relativo, algumas percepções são relativas ao ângulo de quem está olhando, algumas são relativas à cultura, e, entretanto, restam algumas generalidades, ou algumas obviedades, ou factualidades, que não são de nenhuma maneira relativas. Bom, estética é exclusivamente a apreciação dessa parte da arte ou da experiência sensorial com a beleza. Ou seja, a estética trata apenas daquilo que é passível de constituir ciência em relação à beleza, à arte ou ao bom gosto. E o que a estética não é, embora isso se faça, isso seja algo que se encontra em museus, discurso de alguns artistas, com menos tino filosófico, claro, e também discurso de muitos professores de universidades, de cursos de artes ou de ciências humanas, mas o fato de a gente encontrar isso em muitos lugares não significa que seja verdade, necessariamente, nem significa que seja correto. O que a estética não é, é uma teoria do gosto ou, o que também é comum, uma teoria da falta de teoria. Basicamente, você teorizar e falar muito, prolixamente, usando citações de milhões de autores, para chegar à conclusão de que você pode dizer o que você quiser. Tanto faz. Não existe um cano, não existe um critério para a estética. Bom, isso colapsa do ponto de vista lógico. Eu não preciso que ninguém confie em mim ou me dê nenhuma credibilidade para afirmar isso, porque isso é algo que qualquer um pode concluir usando apenas a lógica. Bom, se tudo é relativo, essa mesma afirmação peremptória, dogmática, de que tudo é relativo, tem que ser relativizada. Se não existe como falar sobre arte, você está falando sobre arte agora, o próprio discurso que você usa é inválido. Então, as armas do relativismo, elas sempre atiram no próprio pé do sujeito que está atirando. Elas quase que só atiram no próprio pé do atirador. E, ocasionalmente, acertam outras coisas também. Mas esse discurso é muito persuasivo, ele se tornou muito persuasivo no século XX por soar artificialmente ou superficialmente como um discurso educado, um discurso que é inclusivo, que dá voz a todos, que, na verdade, não é o caso, porque ao afirmar que qualquer coisa pode ser, tudo depende do sujeito da perspectiva, você tem que afirmar que o sujeito que é radical, ou que é dogmático, ou que é ignorante, ele também está certo, também tem o direito de manter aquela postura. Bom, Platão também identificou, num diálogo chamado Ípias Maior, há um outro diálogo chamado Ípias Menor, alguns problemas típicos da investigação da beleza e da arte. Um dos problemas, talvez o problema mais típico, é que nós fazemos uso relativo também dos termos, como, por exemplo, beleza. Então, quando a gente diz assim, que belo poema, muito provavelmente a gente está falando da beleza enquanto tal, da beleza estética. Mas quando a gente diz assim, ah, eu tenho aqui uma bela ferramenta, ou então eu tenho aqui um belo macaco de circo, nós podemos estar nos referindo também a outras qualidades não estéticas daquilo. O que uma bela ferramenta é? Pode ser uma ferramenta que funciona bem, não necessariamente ela tem uma aparência agradável, uma aparência que lembra alguma coisa, faz referência a alguma coisa bela. Bom, outras coisas, por outro lado, são inequivocamente belas. E é a essas coisas que nós devemos nos atentar. A sabedoria é sempre bela. A ignorância é sempre horrível. Então, embora o gosto seja, sim, relativo, o bom gosto ou uma teoria científica do gosto deve versar sobre as coisas que são invariavelmente belas, como, por exemplo, a sabedoria. A inteligência é sempre bela e a estupidez ou a ignorância é sempre feia. Porque nós identificamos o erro, nós identificamos a contradição numa frase que diz uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Quando eu digo que é e não é ao mesmo tempo, eu caio em contradição e essa contradição gera um incômodo automático, inevitável em todo e qualquer agente inteligente. Portanto, uma contradição, quando ela é identificada, ela vai evidenciar o argumento como feio, um argumento como inadequado. Por aí vocês já conseguem desconfiar do quê? Platão tem uma visão intelectualista da beleza. A beleza tem a ver intimamente com inteligência, com racionalidade, com adequação, proporção e exatidão das coisas. Por fim, o belo não pode ser confundido com o prazer, com o útil, com o agradável, pelo que não mereceria nome próprio. Olha só essa sacada. Claro que o belo pode despertar prazer, pode ser algo útil, pode ser agradável. Entretanto, se o belo fosse apenas isso, exclusivamente isso, nós não precisaríamos criar o nome beleza ou belo e poderíamos continuar usando prazer ou satisfação ou agrado perfeitamente bem. Não haveria necessidade de se fazer a distinção entre o que é belo e o que causa prazer. Num outro texto, já de uma perspectiva mais até espiritual ou ideal, Platão vai, de fato, definir a beleza. Eu vou ler esses trechos porque não tem como você dizer isso de uma forma melhor do que está no texto. Na condição humana, precisamos de asas espirituais que nos alcem às alturas celestiais. Então, quer dizer, Platão está falando do espírito fora do corpo mesmo, tá, gente? O espírito dos mortos, dos desencarnados, Platão fala, eles vão ou viver em regiões mais baixas, mais materiais, convivendo com outras almas que não contemplam a sabedoria, a bondade, a beleza, ou ele sabe que isso é uma metáfora, tá? Ele vai desenvolver, entre aspas, asas espirituais, ou seja, vai habitar regiões superiores, mais diáfanas, onde vai conviver com os seres verdadeiramente celestiais ou com os deuses. Platão e Sócrates, aparentemente, entendiam, ou pelo menos Platão, com certeza, entendia, porque nós temos o texto dele, que os deuses da mitologia grego, do panteão grego, eram mitos ou metáforas que expressavam a percepção de que há altos espíritos, entidades superiores que não habitam ou raramente aparecem no plano material, se manifestam no plano material, mas que, de alguma maneira, dirigem o mundo a partir desse plano espiritual. Bom, quais são as maneiras de nós nos aproximarmos dos deuses ou nutrir essas asas que nos elevam até os deuses? Apreciação da beleza, da sabedoria, da bondade. Bom, aquele que se mantém íntegro, portanto, verá o sinal gritante da divindade na beleza. Então, para que a beleza serve? Ou o que a beleza é? É o sinal da divindade. É o rosto da divindade. É a aparência da divindade. É a forma como a divindade fala aos meus olhos materiais, aos meus ouvidos, ao meu paladar, ao meu olfato até. Mas também, como Platão é um espiritualista consequente, não apenas a esses sentidos materiais e físicos, mas também ao coração. Coração é um órgão sensível que capta ou percebe belezas morais. A beleza da grandeza, da coragem, da dignidade, da honestidade, a beleza da sabedoria e assim por diante. Muito bem. Então, internecida essa alma se volta para as demais coisas divinas e se dedicará à busca da verdade e do bem. Ou seja, uma vez estimulada pela beleza, atraída pela beleza, sensibilizada pela beleza, a alma se dedicará, ou seja, fará esforço ativo de buscar a verdade e o bem. Mas antes do esforço ativo, nós precisamos encantar a alma passivamente, nós precisamos provocar a alma, estimular a alma, sensibilizar a alma, o que não ocorre por sua própria força, mas ocorre de fora para dentro, do mundo para ela ou de outras pessoas e essa sensibilização se chama beleza. É através dessa sensibilização que o sujeito conclui algo de muito bom ali, algo de grande, de belo, e eu gostaria de me aproximar dessa grandeza, dessa beleza, dessa dignidade. e aí o sujeito fará esforços para ilustrar a mente e o coração para elevar o seu espírito e para se tornar igualmente belo. Muito bem. As almas corrompidas, ao contrário, é sempre bom esse contraste didático. Não se lembrarão do divino. Não se lembrarão do divino, mesmo diante do seu atributo mais explícito, a beleza. Há outros atributos do divino que são muito importantes, talvez mais importantes do que a beleza, mas a diferença da beleza para os outros atributos divinos é que a beleza é explícita. A beleza é o divino óbvio, enquanto que, por exemplo, o bem é uma coisa divina às vezes discreta, ou então a ordem, a razão das coisas, o motivo pelo qual as coisas acontecem na vida, são divinos implícitos, ou traços divinos implícitos. O traço divino mais explícito de todos é a beleza. A beleza não permite a gente confundir o seu caráter de harmonia com a desarmonia, com a imperfeição. Aí nós passamos para o discípulo, Aristóteles, que se dedicou muitíssimo menos à beleza. Mas Aristóteles, ao longo de toda a sua obra, ele trata do florescimento, do crescimento, ou da evolução, coisas de que Platão não trata muito, ou só trata de uma maneira meio panorâmica, secundária. Aristóteles, entre outras coisas, ele difere de Platão por se concentrar, por se dedicar intensamente à questão da evolução. Como que uma criatura se torna melhor? Como ela se altera, se modifica e atinge o seu fim, o seu propósito? Então, isso é um traço absolutamente fundamental do pensamento aristotélico. Um outro traço fundamental do pensamento aristotélico é que todo o ser, ou seja, todas as coisas, todas as criaturas, elas são ditas catasimbebecos, ou seja, são ditas, isso é meio intraduzível, mas de diferentes modos, de diferentes maneiras, ou, na linguagem mais técnica da tradição aristotélica, as coisas, elas existem de uma maneira essencial, mas também catasimbebecos, por acidente, de uma maneira circunstancial, local, no contexto em que ela aparece. Então, enquanto Platão fala da essência da cadeira, Aristóteles pergunta, qual cadeira? Esta aqui, ou esta aí? Ou aquela lá, acolá? e ao se preocupar com essa especificidade da sua inserção espaço-temporal, das suas características materiais, da sua origem no plano físico, mecânico, etc., Aristóteles também ajuda a corporificar e plastificar todas as questões filosóficas, todas, sem exceção. Bom, em relação à beleza especificamente, Aristóteles vai, na metafísica, no livro 13, dá uma definição muito técnica, que é, bom, a beleza, ela é fundamentalmente, ou ela se define pelos princípios da ordem, simetria e definição. Aí nós podemos, instintivamente também, porque é cultural a associação da beleza ou da arte com o sentimento, nós podemos automaticamente concluir que Aristóteles errou o alvo. Ele está falando aqui da matemática, então ele está falando da engenharia, ele não pode estar falando da arte ou da beleza, porque essas características, ordem, simetria e definição, não parecem características do gosto ou do sentimento, e sim características da analítica ou da lógica ou da matemática. Muito bem. Só que Aristóteles acredita que tudo é lógico, que tudo é racional, que não existe o irracional ou o ilógico. E ser racional não significa ser analítico ou como a matemática ou a lógica, mas significa que interna a estrutura de todo ser, em qualquer coisa que existe, em qualquer criatura do mundo de Deus, existem as proporções, a simetria, o equilíbrio, a definição e a ordem. quanto mais ordenada é uma coisa, mais possibilidades ela tem de cumprir a sua função ou atingir o seu fim. Como a gente viu, Aristóteles é um evolucionista, ele é talvez o sujeito que cria a ideia da evolução, uma ideia da evolução no sentido mais amplo da palavra, não é da evolução biológica só, mas ele cria o conceito de progresso, o conceito de evolução, ele vai basicamente dizer que, bom, o belo é o estágio em que a coisa cumpre o seu destino. Todas as coisas são organizadas por um princípio inteligente do cosmos. O cosmos, ele busca ou ele quer a perfeição de todas as coisas. E para que as coisas se aperfeiçoam e evoluam, elas precisam atingir a sua forma adequada. A meta é o fim, o propósito, o objetivo, a finalidade, mas a maneira de atingir a meta é buscar a forma correta de fazer as coisas, a forma correta de apresentar as coisas. Por isso, o equilíbrio, a simetria, a proporção é fundamental na música como na escultura, no teatro como na literatura. E quando nós identificamos a forma correta, ou seja, a forma equilibrada e ordenada de se falar, de se escrever, de se vestir, de se apresentar, de andar, de gracejar, de cantar, etc., 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 de construir prédios, de construir celulares, seja lá o que for, nós apreciamos essa forma correta e equilibrada porque, intelectualmente, essa forma correta e equilibrada nos lembra que a coisa está chegando ao seu destino. Ela está chegando com menos acidentes, com menos perda de energia, com menos desequilíbrio e distorção ao seu objetivo. então vamos aqui observar essa linha, um traço sem significação nenhuma, a gente não sabe por que esse traço foi traçado, a gente não sabe em que contexto se insere e, não obstante, nós percebemos uma certa, digamos assim, competência na execução desse traço, uma certa excelência da forma que comunica de uma maneira clara aqueles ideais de Platão e de Aristóteles, da beleza da simetria, ou melhor, da beleza através da simetria, do equilíbrio, da ordenação, do propósito também do próprio traço. Em outros exemplos de garranchos, de rabiscos, nós vamos identificar similarmente uma... ausência de equilíbrio de ordem, de balanço, de estrutura, de simetria, essa ausência de equilíbrio vai nos soar, obviamente, como uma forma inadequada de se alcançar o objetivo, nós não sabemos o que essa pessoa quis fazer, isso é absolutamente fundamental para o nosso intelecto, para a nossa racionalidade, identificar ou não beleza na coisa. eu não consigo saber, eu não consigo identificar por que alguém teria feito isso dessa maneira. Será que era um zigue-zague? Se fosse um zigue-zague, aquilo que o sujeito pretendia, então, ele não é um zigue-zague bem executado. Se fossem curvas ou uma ondulação, não foi bem executado. Se fosse um risco, não foi bem executado. quando eu vou aqui para outra forma de cima, eu tenho certeza absoluta do que o sujeito que executou quis fazer. Eu tenho certeza de que tudo nessa estrutura diz respeito a uma maneira correta de expressar o propósito e o sentido que ele quis expressar. portanto, a própria natureza, a própria maneira como nós entendemos a beleza e a feiura, como nós entendemos a inteligência e o caos ou o propósito e a falta de propósito, elas evidenciam uma verdade fundamental no discurso de Platão e de Aristóteles, que é o seguinte, a beleza é um sentido intelectual, é uma parte da tua estrutura racional que quer enxergar a adequação entre a forma material e o sentido espiritual ou o sentido inteligente daquela forma. Quando essa harmonia é encontrada, a forma é admirada e apreciada. Quando esse sentido não é claro, não é evidente ou é impossível de se perceber, existe um reflexo sentimental ou uma sensação de desagrado em relação a essa forma, não enquanto tal, mas porque ela nada comunica e ela nada desperta intelectualmente em nós, porque ela não conduz a finalidade nenhuma. pensem em como isso pode repercutir sobre as nossas discussões sobre arte. Algumas expressões, tá, gente? Eu não estou dizendo genericamente, mas algumas expressões da arte moderna, de vanguarda, que a gente instintivamente percebe como insanas, como completamente despropositadas, enquanto que, claro, há outras que são bem executadas, há outras que têm propósito, às vezes um propósito invisível ou um propósito negativo, como, por exemplo, segundo certas ideologias, o propósito de uma obra pode ser evidenciar a falta de propósito, mas isso não deixa ainda de ser um propósito, não deixa de ser uma intenção comunicativa, não deixa de ser um gesto que tem um direcionamento da inteligência do artista em direção à nossa inteligência, que quer nos despertar algum tipo de incômodo específico, então, a arte, ela não necessariamente tem que ser sobre a beleza, mas ela, na medida em que ela comunica algo de minimamente coerente, identificável como algo que merece ser discutido e apreciado, ela, de alguma forma, ela sempre nos provoca intelectualmente. Desculpem novamente estourar o tempo, eu vou me automutar, me policiar melhor aqui e, por favor, vamos, espero que tenha alguma questão, não consegui ver o chat se aconteceu alguma coisa, nosso Fabrício é absolutamente imprescindível, faz muitíssima falta, mas não, parece que não aconteceu nada, então, quem quiser, por favor, espontaneamente abrir ou levantar a mãozinha. Humberto, eu gostaria de fazer alguns questionamentos, na revista Espírita, de dezembro de 60, Kardec trata já da arte pagã, arte cristã e arte espírita, tem um artigo com esse nome e ali a resposta do Espírito, que foi e a pintura e a escultura e a arquitetura e a poesia inspiram-se sucessivamente nas ideias pagãs e nas cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã haverá algum dia uma arte espírita? Aí tem a resposta no artigo do Espírito. Fazeis uma pergunta respondida por si mesmo, o verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta, que há de mais aéreo, de mais gracioso do que uma borboleta. Então, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo e a arte espírita será a borboleta. E aí, em cima dessa resposta, Kardec tece alguns comentários e é a primeira vez que eu vejo na codificação essa abordagem em dezembro de 60. E aí, na revista espírita de dezembro de 68, na Constituição Transitória do Espiritismo, Kardec já mostra o interesse da existência de um museu para abrigar as primeiras obras de arte espírita, que ele chamou assim. E aí, finalmente, chegando na obras póstumas, a teoria da beleza, que tanta polêmica provoca esse artigo, e tem um trecho que fala assim, a perfeição da forma é, assim, consequência da perfeição do espírito, de onde se pode concluir que o ideal da forma há de ser a que revestem os espíritos em estado de pureza, a quem, a com, perdão, a com que sonham os poetas e os verdadeiros artistas, porque penetram pelo pensamento nos mundos superiores. e essa é mais ou menos a conclusão depois de Kardec fazer um histórico, um passeio aqui na história dos vários conceitos com relação à teoria da beleza e queria que você comentasse um pouquinho isso, porque Kardec parece que ele replica exatamente esse pensamento de Aristóteles e de Platão também um pouco. é assustador o quanto o pensamento de Kardec na verdade reflete o de Platão em relação a muitos temas. Nesse especificamente eu lembraria o seguinte, já Platão diferenciava a beleza da aparência da beleza da essência e a beleza da aparência muitas vezes era só física e ele colocava essa beleza física num grau inferior ao da beleza espiritual que era moral. Por isso Platão vai concluir, ele não diz isso assim, eu acho palavra por palavra, mas ele vai insinuar que a maior beleza possível é a de Sócrates, porque nas palavras dele, não diz Sócrates, mas ele diz assim, a beleza do, a maior beleza que existe é a do homem sábio e justo. Quer dizer, do que ele está falando? Está falando de Sócrates. Então, se Sócrates, nós sabemos que tinha uma má aparência, era fisicamente considerado feio, notoriamente feio, se Sócrates é a maior beleza que existe, a maior beleza disponível no mundo físico, então Platão já considera que a beleza física, embora exista, embora seja perceptível e fundamental, ela, diante da beleza moral ou espiritual, da beleza do sujeito, da beleza do caráter, ela é nada, ela se reduz a uma ninharia, uma pequenez extrema. no resto da tradição, depois, eu até indiquei um artigo meu no grupo que não é fundamental, mas que ajuda um pouco, porque era um incômodo meu também entender essa mudança do paganismo ao cristianismo. O cristianismo não se preocupa muito com estética, teoricamente, os primeiros autores cristãos e depois os medievais não se dedicam à estética, Tanto que a estética vai surgir depois de um certo esquecimento, vai surgir com força só depois do renascimento, na era moderna, com o conde de Shaftesbury e com Alexander Baumgarten já na Alemanha. Bom, basicamente, qual é a diferença entre a estética pagã e a estética cristã? A estética pagã ela entende um relacionamento íntimo entre o mundo material, o divino e a arte, a expressão artística, porque os deuses têm corpo, tendo corpo, eles podem ser corretamente ou adequadamente pelo menos expressos em estátuas e pinturas e isso faz absolutamente toda a diferença para uma expressão cultural, para uma maneira de entender a própria arte. Quer dizer, eu sou capaz de capturar Afrodite ou Apolo ou Zeus ou Atena através do meu bom senso e bom gosto estético e também através da minha piedade religiosa. Então, no paganismo, de uma forma, claro, primitiva, mas adequada, as coisas elas estavam todas perfeitamente unificadas. Com o cristianismo, nós temos cisões fundamentais, nós temos o Deus e temos um mundo que crucifica o Filho de Deus, nós temos o Espírito e a carne, numa certa oposição, num certo contraste que os gregos, os romanos não concebiam. Nós temos um Deus que é puro Espírito, que não tem rosto, não é pessoa de carne e osso, não tem mão e não faz sentido retratar numa estátua. Então, essa crise entre o material e o físico e o espiritual se aprofunda muito na arte cristã. E algumas das maiores expressões da arte cristã, como rosáceas de catedrais ou as próprias catedrais, ogivas góticas e tal, enfim, música, e depois Bá, Bá é considerado pelos luteranos o quinto evangelista, porque os luteranos entendem num primeiro momento que eles não deveriam pintar e decorar as igrejas com estátuas e a carência do senso estético precisa ser preenchida, até porque é o auge do final do Renascimento, começo da modernidade, como é que os luteranos resolvem essa questão? Com a música. Você não tem ídolos para ver, mas você tem uma sensibilização direta ou mais direta sobre o coração através da música. E aí Bá é o gigante, é o grande gênio no entender dos reformados, dos luteranos principalmente, que vai executar na prática esse Deus apresentado aos sentidos ou esses evangelhos ou essas passagens da vida de Cristo, a glória de Deus, do mundo, dos anjos, do paraíso, tudo isso apresentado na forma de som, de estímulo sensível. Então, de diferentes maneiras, a arte cristã, ela vive essa crise de não poder ser material e ao mesmo tempo querer, claro, como arte, apresentar-se enquanto produto. A arte, ela é ou som, ou imagem, ou toque, ou estímulo das palavras através do arranjo da musicalidade, da proporção, da simetria, da métrica, da rima. Então, você não tem como excluir o elemento material da arte. A arte, ela é uma forma muito material de espiritualidade, de expressão espiritual. Quando a gente chega no espiritismo, e aí eu corro o risco de dizer que a arte espírita está por fazer, ela, nesse sentido, uma borboleta que destaca do casulo e da lagarta, embora haja obras extraordinárias, nós nem enfatizamos, nem levamos a sério e nem executamos ainda uma vivência artística espírita no nível das grandes obras da humanidade. Se você pensar que Fidias ou que o Partenon ou que a esfinge do Egito ou que a catedral sei lá, qualquer uma das grandes expressões artísticas da humanidade é uma lagarta ou é um casulo, nós ficamos na obrigação de apresentar algo muito impactante, algo muito extraordinário. Então, quer dizer, fica por apresentar o Beethoven espírita ou então o Michelangelo espírita, mas ainda não tivemos isso. e nós não queremos ter, nós não investimos nada para ter, nós não criamos as condições para que os nossos artistas pudessem também, por exemplo, se dedicar a vida inteira à arte espírita. Pelo contrário, eles dão aulas de violão, eles tocam na noite e dedicam o seu tempo livre nos fins de semana, já cansados e tal, à divulgação espírita. Então, fica uma expectativa em relação a isso e fica também a ideia de que até que ponto essa arte espírita pode também não ser uma arte inspirada pelo espiritualismo ou pelo espiritismo, se ela é só arte com temas espíritas ou se ela é, na verdade, se Kardec está discutindo com o Espírito uma questão da arte inspirada ou da arte mediúnica, ou de formas de mediunidade que ainda vão avançar ao ponto de realmente se expressarem de uma maneira mais exuberante, mais gloriosa, como Leão Adeni descreve no final de No Invisível e Mediunidade Gloriosa, vejam bem, ele dá principalmente exemplos de artistas, ele fala de um ou dois cientistas, fala aí de alguns filósofos, de alguns santos e fala de um monte de artistas, quer dizer, o que Leão Adeni considera a mediunidade gloriosa? É quando o sujeito expressa de uma maneira tão potente aquele chamado do mundo espiritual que ele converte a humanidade inteira. E foi o que aconteceu com Shakespeare, foi o que aconteceu com Beethoven, foi o que aconteceu com... Para a gente não ficar também parecendo essas pessoas retrógradas que falam sobre o passado, filmes, músicas mais populares, mas de alto nível, de alto nível de qualidade, de diferentes maneiras a gente percebe isso. Os grandes voos da arte eles atingem um nível do agrado planetário. O sujeito não faz mais diferença se ele é japonês, nigeriano, peruano ou russo. Ele sente instantaneamente que aquilo é muito elevado, que aquilo é algo diferente. Parece que o Jad falou um monte de coisa aqui. também. E não, antes o Amorim também disse alguma coisa. Se a arte e a compreensão do belo dependem... Arte e a compreensão do belo dependem do intelecto, podemos dizer que depende de entender o ambiente cultural em que algo foi gerado? Bom, eu diria que não. Eu diria que essa compreensão ajuda muito, mas mais importante do que entender profundamente o contexto da arte árabe ou da arte budista ou da arte xamânica, ou seja lá o que for, é entender que a postura educada, a postura civilizada, é a suspensão dos condicionamentos dos vieses culturais meus. Então, mais importante do que fazer um estudo intenso do budismo do contexto da cultura árabe, é pensar, bom, de que maneira essa arte, enquanto arte, ela é perfeita, é bela, é elevada, e pode ser que eu culturalmente não esteja percebendo a obviedade da beleza dessa expressão. Claro, a arte que não tem beleza também, existe arte pobre, existe arte mal executada, existe artista sem técnica, que não sabe o que está fazendo, isso é uma outra história totalmente diferente. Mas quando você ouve música clássica chinesa da Orquestra Sinfônica de Pequim, ou quando você entra na Mesquita Azul do Uzbequistão, é absolutamente inequívoco o caráter de perfeição intelectual daquela obra. Naquela obra, tudo está no lugar que deve estar. Não há um ladrilho daquela mesquita, não há um tom, uma nota daquela música que você acha que poderia ser melhorado. Então, quando a forma atingiu o seu lugar adequado, o intelecto se regozija instantaneamente, você não precisa gostar da arte árabe ou nem mesmo da filosofia que ela está expressando, ou budista, ou xamânica, ou seja lá o que for, você entende pela própria forma que ela evoca a beleza, ou você vê a beleza na forma. da mesma maneira com uma posição educada sobre espiritualidade, não é você conhecer profundamente o xamanismo da Sibéria ou do interior do Congo, você não precisa conhecer profundamente, só precisa olhar para aquilo com uma suspensão do seu próprio juízo, parar e pensar, bom, o que está acontecendo aqui? Será que eu estou diante de uma expressão de alta espiritualidade? Será que é o mundo espiritual que está falando através desse fenômeno? Será que esse sujeito não está naquele transe ou naquela circunstância expressando conteúdos psíquicos, sei lá, da bagagem de vidas passadas dele ou que ele está percebendo no ambiente de uma maneira extrasensorial? Claro, se você quiser ter erudição sobre o budismo ou sobre o xamanismo da Sibéria, isso provavelmente vai ajudar a perceber sutilezas e detalhes daquela expressão. Jada também depois na sequência escreveu algo aqui. Você quer falar, Jada, o que é que eu leio? Pode ler, Humberto. Ok. Você disse que deve se comparar, não, eu, perdão, eu disse que se deve comparar Humberto de Campos encarnado com o desencarnado. Por quê? Porque ao comparar o sujeito encarnioso com o espírito que nunca escreve exatamente do jeito dele, tem o filtro Chico Xavier está ali imprimindo também as suas características peculiares, a sua sensibilidade, a sua forma de vestir o argumento, expressar o argumento, médium não é máquina de escrever, embora a gente às vezes use essas expressões meio bárbaras e tal, mas ao comparar esses dois autores, eu me permito entender como a mediunidade funciona e também entender o que é propriamente de Humberto de Campos. Aí, claro, a gente vai poder perceber aí uma mudança ou outra que é possível inferir como mudança de mentalidade do sujeito ao longo de várias décadas, no estado de desencarnado, etc, 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 mas nós precisamos apreciar a qualidade literária do Humberto de Campos encarnado para ver se de fato aqueles traços típicos da literatura dele, do pensamento dele, estão ali representados, se aquela identidade está ali representada. Quando a gente vê o Espiritismo na Arte do Leandro Deni, quem que é o esteta? Bom, eu tenho um palpite, tenho uma desconfiança, mas essa desconfiança ela tem por base não o que Leandro Deni está dizendo apenas. A gente nunca deve confiar num relato mediúnico 100%, a gente passa pelo filtro da razão. Então, o que Leandro Deni está dizendo e o que o Espirito está dizendo nos trechos que ele diz alguma coisa, são compatíveis com quais artistas que eu conheço. Isso, comparado com esses artistas, bate com o ideal, com a personalidade, com a maneira, com o índole, com o propósito daquele artista, se não bater minimamente, aqueles não são bons candidatos, mesmo que isso seja revelado pelo médium, que o médium diga, é fulano. Bom, a gente deveria dizer tanto faz, né? Isso é o que o médium disse. O que Emmanuel quis dizer, o que o André Luiz quis dizer, o que Chopin quis dizer, são outros 500. A gente precisa responsavelmente confrontar aquilo que parece ser com o que é. E, claro, vai haver circunstâncias em que você vai ler um texto de Tolstói, vai ler uma psicografia de Tolstói e vai concluir que o segundo está aquém. Tolstói é muito melhor encarnado com todos os problemas que ele pudesse ter do que uma determinada psicografia, né? E aí você deve se questionar o que aconteceu no processo. A psicografia foi mal recebida? Foi mal executada? Tolstói estava intermediado por outro espírito? Alguma coisa tem que ter acontecido. Se você sente que um texto é pobre, fraco, ruim, e ele vem assinado, né? Kardec faz isso no livro dos médiuns, faz isso em diversas partes da revista espírita, né? Você tem que ligar um certo alarme, um certo alerta e passar aquilo pelo crivo da razão, né? E, bom, na medida em que a arte espírita for muito pior do que a arte não espírita, e que ao invés de ser uma borboleta comparada com uma lagarta, ela parecer, sei lá, alguma coisa pior do que a lagarta, a gente deve também se questionar onde que a gente está errando, de que maneira nós não estamos fazendo a coisa da maneira como deveria ser feita. quem sabe não dá tempo aqui de uma última pessoa falar alguma coisa? Ah, não, parece que tem mais coisas ainda no chat, né? No catálogo racional das obras espíritas, para se fundar uma biblioteca espírita, Kardec cita obras sobre teatro, pois é, sobre o budismo também, se não engano, né? Obrigado, eu sou ali, pelos elogios, pelas lisonjas. Sim, eu acho que dá para a gente chamar Platão de espiritualista de maneira inequívoco, né? Quando a gente diz espiritualista, algumas pessoas imaginam o que a gente quer dizer, assim, ou espírito, ou alguém que acredita na comunicabilidade, não necessariamente, tá? O espiritualismo moderno, dentro do qual eu incluiria o espiritismo, se caracteriza por uma investigação científica, empírica, né? De tipo científico, pelo menos, desses fenômenos. Mas espiritualismo, de uma maneira geral, é apenas o oposto de materialismo. Você achar que no fundamento da realidade da vida do universo, não há só átomos e matéria, né? Mas há também algum elemento espiritual, não diz assim, nem alma, nem inteligente, né? Por exemplo, Schopenhauer é um espiritualista ateu. O budismo é espiritualista e mais ou menos ateu, né? Ou pelo menos é confuso, assim, ambíguo. Então, quer dizer, você não precisa acreditar em um monte de coisas que nós acreditamos para ser um espiritualista genérico. Então, Platão certamente era um espiritualista. Bom, eu acho que sim, dá para dizer que ele é um espiritualista consequente, né? É um espiritualista que sabe que, em sendo espiritualista, ele não vai poder sustentar uma série de coisas, entre elas, que a aparência é mais importante do que a essência. Entre elas, que a aparência é mais permanente do que a essência. Por isso também que ela é menos bela, que a aparência muda. Você pode destruir um quadro, você pode perder a aparência física de diferentes maneiras, e a sabedoria, a ética, a moralidade, elas são incorruptíveis, elas são eternas. E, claro, como a beleza absoluta é Deus, aquilo que é mais permanente, mais eterno, lembra mais as características da beleza absoluta. Arte Espírita, da Eneide Armanda Santos Bastos. Ótimo, obrigado pela sugestão. Livro de uma tia minha, artista, pintora, escultora. Não sou capaz de uma avaliação de qualidade do trabalho dela, mas ela dedicou a vida à arte, foi espírita, nasceu em vez espírita toda a vida. Ótimo, eu acho que é uma ótima sugestão e nós temos muita coisa boa sendo feita nesse exato momento. Nós temos como nunca antes, nunca, nem de longe, nós tivemos tantos eventos, congressos, feiras, simpósios, semanas de arte espírita, com arte no centro, não como um violãozinho que a gente toca entre uma palestra e outra, aquela pessoa que canta, mas, por favor, só uma música e com no máximo três minutos, porque o evento é a palestra, claro, então, essa mentalidade da arte como uma coisa que entra assim como uma curiosidade, uma cerejinha sobre o bolo, ela está passando, eu acho, está sendo questionada. Nós temos, digita no YouTube arte espírita, vocês vão ver aí, poxa, eu acho que incontáveis eventos, dezenas e dezentas, centenas de eventos, alguns extremamente bons, e, além disso, além dessa valorização pura, eu creio que está havendo também uma qualificação do artista no sentido de entender, em primeiro lugar, que a arte, ela tem que se revestir da excelência, da qualidade, assim como nós procuramos bons palestrantes, nós temos que procurar alguma pessoa que fez aulas de canto, que investiu nisso, que aprendeu a tocar corretamente o instrumento, que fez aulas de atuação, que investiu anos no aperfeiçoamento da arte, de atuar, etc, 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 e também está havendo uma valorização do discurso sobre arte, que é isso que a gente está fazendo aqui, não tem nenhum dom artístico envolvido, mas nós estamos falando a respeito da beleza e a respeito da arte, isso era da Cristiana, não é Cristiana? Você quer falar? Você está com a mãozinha aí? Fala para nós se quiser completar alguma coisa. É só complementando isso que você falou, eu lembro que o Emmanuel falou, que tem um texto do Emmanuel que ele diz que a arte é a maneira mais poderosa e mais direta de se chegar a Deus, mais do que as outras, assim, intelecto, ele dá muita ênfase a isso, e eu teve um, eu sempre gostei, eu fui dessa que ficava com o violãozinho, tocando, e eu, quando meus filhos agora ficaram com 14 anos, eu fui a uns eventos espíritas, eu e o meu marido, fui lá, dormi no colchonete, fiquei para verificar se estava adequado ainda os eventos como eram no meu tempo para ver, e foi bom porque teve um lá que foi uma coisa super estranha, mas foi uma coisa muito particular, mas me chamou atenção um desses eventos que no intervalo ligaram um telão numa coisa qualquer e ficaram, assim, músicas quaisquer, assim, era o evento inteiro e eu chamei um rapaz e eu falei, olha, eu sei que eu sou a vovó aqui do evento e tudo, mas eu queria falar para vocês que toda a música, todo o videoclipe, tudo que vocês passam aqui na fila do almoço, nos intervalos, tudo isso está entrando na mente dos jovens e está, e não tive, e assim, parecia que era, como dizer, como se fosse o estacionamento onde estacionaram os ônibus do lugar, era uma coisa assim, completamente, né, sem passagem nenhuma, e no meu grupo, tinha tido, no meu subgrupo, tinha um rapaz que ele relatou lá nas vivências que fazia, ele tinha terminado um namoro de 11 anos e ele estava, estava sendo muito difícil para ele, ele tinha vindo lá da região norte, ele veio aqui para o sudeste para participar desse evento, porque um amigo tinha chamado, porque estava sendo uma situação difícil e no evento, na hora do almoço e tudo, só tocava essas músicas populares, né, que em grande parte tratam do amor de uma maneira completamente desequilibrada, assim, ou é, sem você eu não vou viver, eu vou me matar porque eu nunca mais vou ter felicidade na vida, ou então, a fila andou, vamos lá que a fila andou, então, eu fiquei assim na minha cabeça, eu falei, gente, tudo que falaram no evento inteiro está jogando pelo ralo com essas músicas que ficam, só isso, e tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, Humberto, que é bem, é bem grave, acho que é o termo, eu não sei se vocês já leram isso, num livro da Ivone Pereira, eu acho que aquele livro, em que ela fala da própria mediunidade, eu não sei se vocês já leram, que ela descreve que ela tem visões, ela descreve até, ela fala assim, que é para deixar documentado para que a mediunidade seja mais bem entendida no futuro, eu acho que é nesse livro, e tem uma ocasião em que ela fala que todas, porque ela tem um, ela teve um relacionamento, eu não lembro agora se foi com um artista, e ela diz assim, e ela diz que o mentor, acho que foi o Charles, falou para ela, olha, diga isso, ponha isso no livro, que toda arte deveria ser gratuita, então não deveria ter o profissional da arte, e ela até diz, eu tenho consciência da gravidade do que eu estou dizendo, do que isso significaria na sociedade, mas ele está dizendo que eu dizer isso, e frente a essa fala dela, que pode simplesmente ser errada, simplesmente se descarta, eu pensei em algumas coisas que eu escrevi aí, mas não sei se alguém mais quer falar, que eu já falei bastante. é como nós não temos uma massa de dezenas de ótimas mensagens sobre arte, é um tema pouco trabalhado, inclusive, quando a gente teve a oportunidade de fazer um questionário para um espírito através do nosso livrinho Diálogos Espíritas, que também não é nenhum controle universal, pelo contrário, é uma investigação de um médium, de um espírito, mas, obviamente, nós aproveitamos para fazer várias perguntas sobre arte e estética. E, na medida em que nós vamos compondo uma massa, sei lá, 50, 100 referências de diferentes médios e diferentes espíritos, a gente vai poder tirar uma média parecida com um controle universal mesmo, do ensino dos espíritos, a respeito desse tema. Até lá, tudo merece crédito, ainda mais quando é uma pessoa que merece crédito em si, mas, quer dizer, a princípio é um comunicado de um espírito. Eu acho complicado, particularmente, essa ideia sendo um purismo total das coisas. Isso pode significar que o sujeito acredita que a sociedade não deveria incluir dinheiro, por exemplo, todo mundo deveria fazer as coisas por ideal, mas como que seria a estrutura dessa sociedade para manter esse purismo, essa não relação financeira com nada, ou pode ser, claro, pode ser um erro, pode ser um equívoco da médium, do próprio espírito, e pode também ser certo, pode ser que a gente tenha ideias erradas sobre isso e que o ideal fosse um gesto puramente espiritual. na dúvida do que é, a gente continua pensando e vamos tentando ver outras referências que ajudem a gente a pensar. Mas em relação, eu vou fechar por agora também até para respeitar o tempo, tá, gente? Me desculpem, mas são muitas questões muito interessantes, muito instigantes, mas em relação a esses eventos, eu concordo totalmente com você, o propósito do evento, ele não obriga a gente a passar apenas arte espírita ou arte feita por espíritas, mas sim ele obriga o propósito do evento a nós passarmos coisas que são harmônicas e coerentes e logicamente adequadas para o propósito do evento, né? É a mesma coisa que você fazer um propósito, um evento dançante e, sei lá, tocar bar, não faz o menor sentido, né? Você não tem como ficar estimulado a dançar com aquilo, ou a nona sinfonia de Beethoven, né? Então, as coisas, elas têm o lugar delas, né? Um evento dançante exige música dançante, então você vai se adequar ao propósito do evento, o evento espírita, dominar, o evento de confraternização de mocidades, ele tem que ser pensado nos mínimos detalhes para que as coisas não precisem ser carola de só tocar a música espírita, mas aquilo que for diferente disso precisa ser coerente com a proposta do evento, com a certeza absoluta, né? Excelente, amigos, muito obrigado por acompanharem aqui, uma digressão, um panorama sobre as ideias de Platão e Aristóteles, eu acho que era, sim, importante a gente passar por esses autores para quando a gente entrar em Leandrini, a gente entender de maneira mais segura o que é o conceito científico de estética, o conceito clássico de estética, que a partir daí a gente vai entender o que é que Leandrini pensa em cima desse conceito tradicional, aliás, o conceito dele de estética de arte, bem tradicional até quase assustadoramente tradicional, né? A gente precisa até ter um cuidado para ver se não está exagerando o discurso em alguns pontos, mas, sendo tradicional, ele exige uma breve consideração sobre Platão e Aristóteles, exigiria também alguma coisa a mais, talvez, mas a gente não pode fazer mais do que isso. a mais.